Fala galera do canal, todo mundo bem? Como é que vocês estão? Galera, fica e assista esse vídeo. Bom, é o seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, vocês podem ver, eu tô com as duas 1911, eu tô com a de cima preta ali, que é a GFM311, que é a 1911 da Crossman, e eu tô com a quírica de baixo, que é a da Vigor, a V13, beleza? Bom, você tá se perguntando, beleza, mas por que você tá fazendo esse vídeo? Galera, é o seguinte, se você tem a sua Airsoft, você gosta dela? Poxa cara, eu gosto, mas eu queria deixá-la mais real, mas sem mudar a identificação dela da Airsoft, então. Então hoje eu vou tá mostrando pra vocês como vocês vão fazer um grip pra sua 1911 de madeira, como que você faz. É, mas eu não tenho madeira, não sei o que, calma, eu vou mostrar pra vocês como elas estão assim, como elas podem ficar assim, ó. Pode ver que elas são diferentes, tem três cores diferentes. Então eu vou falar pra você, as madeiras você pode usar, e não é nada difícil, certo? Então, vou ensinar pra vocês, segue a vinheta aí, e presta atenção. Bom, galera, então é o seguinte, as madeiras que nós podemos usar, vou mostrar aqui pra vocês, ó. A mais tradicional que você pode ter, o caixote, certo? O caixote de feira, é um deles, tá? Aí você pode ter, o caixote, eu tirei um pedaço, ó, do caixote de feira. Eu tenho esse daqui, essa daqui eu comprei, essa aqui é da 1911, da Crossman, que ela é mais escurinha, só que se você for ver aqui, ó, ele é, ela é uma, é uma ripa de eucalipto, ela é dura pra caramba esse daqui, ó. Então você que tá começando, se você for comprar uma madeira, por exemplo, loja Leroy Merlin, essas lojas assim, é, tem de monte isso aqui, isso aqui é barato, custa um real, dois reais, tá? É uma ripa grande, tem um metro, dá pra você fazer um monte. É, se você for comprar, cuidado, não compra essa, porque essa daqui, se você tá começando agora, ela é bem difícil de esculpir, tá? A de caixote é mais fácil. E, se você não quiser de caixote, você pode comprar essa daqui, ó, que é a mesma de caixote também, dá uma olhada aqui, ó, ela é uma ripa pinus aplanada, tá? Olha a largura dela, essa daqui, pra você esculpir, é muito, muito mais fácil. Então, ou seja, isso daqui eu demorei, mais ou menos, uma hora e meia pra fazer um grip só, de um lado. Primeiro, você vai pegar a ripa, você vai tirar o grip da pistola, vai colocar em cima, vai pegar uma caneta, um lápis, e vai passar em volta pra fazer o desenho. Não tem problema de ficar mais grosso assim, porque essa daqui é a sua margem de erro, ok? Aqui, ó, tá? E, o que que é importante? Já quando você fizer isso, ó, é sério mesmo, galera, faz isso e marca exatamente aonde é o furo. Beleza? Porque aí que você vai se atrapalhar. Então, tá aqui, ó. Bom, galera, o que que eu fiz? Eu tenho esse canivete aqui. Esse canivete, depois eu vou fazer um review pra vocês sobre ele, tá? Tudo é muito legal ele. Eu uso ele pra entalhar. Ele é bem firme, ó, ele não mexe. E esse formato de lâmina me proporciona isso. Então, o primeiro grip que eu fiz, eu simplesmente peguei isso aqui na caruda e comecei aqui, ó. E sempre olhando no desenho. Você vai falar impossível, cara. Vou provar pra vocês que não é. Ó. Só eu vou mostrar pra você ver a diferença. Ó. Que já ocorreu. Porque eu não tenho uma serra. Então, eu fui fazendo assim até... Até detalhe, gente. Tem que ser uma faca afiada. Chegando aqui, ó. O problema aqui, galera, é o seguinte. Eu tenho desde o costume de criança a fazer a esculpir na madeira. Então, fazer estilingue. Muita coisa. Então, eu consigo ter essa habilidade, ó. Já de conseguir chegar perto da risca sem machucar a madeira, ó. Tá? E aí, você vira. Aí, depois você sempre vai colocando em cima aqui pra ver se você não passou, tudo certinho. E eu já comecei a cortar do outro lado. Tá? E aí, galera, o que que eu fiz? Você pode ver que eu já comecei a ondular. Como é que eu faço isso? Eu coloco aqui e devagar, ó. Eu vou chegando aqui na tinta, ó. Certo? E ó, eu vou fazendo, eu vou raspando só nesta parte, ó. Pra fazer esse formato, ó. Tá? Então, o legal de esculpir é isso. Você vai fazendo no formato. Eu tenho outro vídeo também, galera. Lá, se vocês colocarem aí no YouTube, colocar aí vídeos. Aí, vocês vão ver lá pra baixo eu fazendo um inteirinho desse aqui, ó. De eucalipto. Deu um trabalho desgraçado. Mas, ó. Você já consegue ver a diferença, ó. Que ele começa a ficar ondulado. Tá? Aí, se você quiser um grip mais grosso, você vai precisar... Não vai precisar tirar tanto. Se você quiser um mais fino, você vai precisar tirar mais. Tá? Eu queria mostrar como é que eu faço essa ondulação. E, ó, galera. Deixa eu aproximar aqui. Não chega, ó. Tá vendo que ficou ondulado? Por quê? Porque eu vou fazendo esse esquema. Devagar. Por que assim? Porque se eu fizer assim, ó. Eu jogo com muita força. E aí, ó. Olha o que acontece. Olha o tamanho do furo que ele faz, ó. Essa faca é muito afiada. Ela não tem marca, não tem nada. Eu vou mostrar pra vocês também. Ah, descobri. Ela tem marca, sim. Depois eu falo pra vocês. E, ó. Aí vai ficar assim, ó. Por exemplo. Essa daqui, galera. Ela foi feita com um caixote de madeira. E se vocês forem ver, é um caixote que tá bem desfiado. Esse aqui, ele é perigoso de você fazer. Porque ele desfia todinho. E como é que você faz pra ele ficar assim, ó. Não desfiar. Use lixa. Vou mostrar depois as lixas que eu usei pra ele. Tá? E você só faz de um lado, viu, gente. O outro você deixa reto. Porque a arma é reta. Ela tem que encostar tudinho. Esse daqui, eu fiz com a de eucalipto. Fiz com essa daqui, ó. Ela é bem mais pesada. Esse de eucalipto aqui, ó. Quem quer dar um peso a mais na arma? É sério. Esse aqui é pesadinho. Quem tem serra, quem tem essas coisas. É só você cortar no formato dele. Pegar a lixa e ó. Bom, e depois, pra ele ficar bom? Aí você tem algumas lixas aqui, ó. Você tem que começar a dar mais grossa pra mais fina. Então, eu tenho 220. Eu tenho a 180. Tenho 150. Você começa com a 220. Passa pra 180. Vai pra 150. E termina na... Ah, tem a 200 também. E você termina na 360. Que é bem fininha. Tá? Aqui é o contrário. É, é o contrário, gente. Você começa na 150. Depois você passa pra 180. Depois você passa pra 220. E depois você vai pra 360. É isso. Sai tudo isso daqui, ó. Essas imperfeições do caixote. Sai. Esse daqui fica assim, ó. Fica assim. Se você quiser escurecer também a madeira, você pode usar café. Aí, ó. Ó como é que ela fica bonita. Por que que você não tá usando essa, cara? O buraco que eu fiz é muito grande. Dela. E triscou aqui, ó. Ficou feio. Se eu tivesse duas, até dava pra alguém, viu? Mas eu não tenho. Eu tenho uma de cada, ó. Ela vai ficar feia. E essa daqui também. Eu fiz um buraco muito grande, ó. Esburacou o negócio. Esse daqui já deu certo. Buraco. Como é que eu fiz esse buraco? Tô falando pra vocês, cara. Eu não tenho nada. Eu fiz assim, ó. Eu fui fazendo assim. Juro por Deus. Pra ficar nessa parte de cima mais larguinho e embaixo mais fininho. Senão o parafuso esgarça e ela sai, né? Então por isso que eu não usei essa daqui também. Olha se eu lixar essa aqui. A cor que ela fica. Ó. Esse eucalipto aqui é muito bom, ó. Ele é duro pra caramba. Então, é simples. Você não precisa de ferramenta. A única coisa que você vai precisar é de um canivete. Se você tiver uma serra pra serrar no formato certinho, melhor. Tá? Mas eu prefiro ir aqui porque você vai controlando o tamanho certo mesmo do grip. Depois que você já, pá, 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 cortou tudinho ele. Galera, tem um vídeo meu. Pode assistir lá que você vai ver eu fazendo mesmo ele de ponta a ponta. É. E você vai fazendo. Depois que você fizer isso, aí sim você vai usar as lixas pra ele ficar assim, ó. Lizinho. Tá bom? Segue aí. Dá uma olhada nas armas aí. Como é que elas ficaram aí. Um beijo no coração. Ó. Tchau. 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 Tchau.